2 pessoas morreram após um grave acidente no trevo de acesso à rodovia ERS 342, em Injuí, no Rio Grande do Sul. No local, aconteceu um acidente envolvendo um caminhão, um veículo Prisma e um veículo Ford Focus. De acordo com informações do Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, o caminhão teria tido a frente cortada por um dos veículos e tentou desviar. Ao desviar, o caminhão acabou capotando. O outro carro não conseguiu frear e colidiu no caminhão. Com a força do impacto, Jonathan Alessandro Leão, de 35 anos, morreu no local do acidente. Jonathan era passageiro do caminhão e não resistiu à gravidade dos ferimentos. O condutor do caminhão não se feriu. Três pessoas ficaram feridas, sendo duas no Focus e uma no Prisma. Elas foram encaminhadas ao Hospital de Caridade de Juí. O condutor do Prisma, Francisco Baldiceira, de 76 anos, também não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na unidade hospitalar. Os corpos foram encaminhados para a necrópsia em Cruz Alta. Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte de Jonathan e de Francisco Baldiceira. Puisque o benefício foi pela lei da obra de um corpo. Transcrição e Legendas Pedro Negri